Música Coari com Alfredo tem mais conquistas Alfredo foi o parlamentar que destinou mais recursos para Coari Mais de 11 milhões de reais para o novo porto Mais de 1 milhão para educação Meio milhão de reais para a perfuração de poços artesianos Mais de 8 milhões para reforma, ampliação e modernização do aeroporto Por isso, Coari vota Alfredo 222 Com Alfredo no Senado, Coari terá mais conquistas 1, 2, 2, 2